Música Recentemente inaugurada na Vila Madalena, o Armesto Discos chega e aposta em inovações, com uma decoração especial feita com a colaboração de cenógrafos e diretores de arte amigos dos sócios. Instalado numa antiga casa do bairro, aqui você acompanha o preparo das pizzas, aprecia boa música e desfruta de um ambiente extremamente agradável. Para quem quiser estender ou até mesmo começar à noite, no Armesto Discos você encontra um pequeno bar totalmente estilizado. Dos 35 sabores de pizzas, não deixe de apreciar a uruguaiana, com molho de tomate, mussarela, presunto de parma, queijo de cabra e manjericão salpicado. Conheça o Armesto Discos Pizza Bar, um local diferente, descontraído e onde discos são de pizzas. Música Música